Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui pra mais um vídeo. E hoje o nosso vídeo é sobre esse produtinho aqui, gente, que eu tô amando, tô apaixonada por ele. Tem muita coisa boa nesse vídeo. Então, minha diva, já chega clicando muito em gostei. E se você for nova aqui no canal, minha linda, já se inscreve aqui embaixo pra não perder mais nenhum vídeo e ficar por dentro de todos os conteúdos que eu trago aqui no canal. Então, minhas indonas, pro vídeo de hoje eu vou falar deste produtinho aqui que eu perguntei lá no vídeo de comprinhas se vocês queriam que eu falasse sobre ele. E vocês disseram que sim, que queriam uma resenha desse produto. Gente, tá sendo o meu amorzinho. Assim, eu tô usando muito esse produto, muito mesmo, sem brincadeira com vocês. Porque foi um creme de pentear, assim, que revolucionou minha vida. Me deu outro cabelo, um cabelo que eu não tinha. Gente, a definição, sem brincadeira agora, a definição que este produto deu no meu cabelo é super, assim, é incrível, incrível mesmo. Eu comprei esse produtinho aqui que é indicado para todas as curvaturas e esse creme aqui é pra quem tá na transição ainda. E por que que eu resolvi comprar este aqui em vez de comprar o específico pro meu tipo de cabelo? Porque esse aqui tem muitas coisas e são esse creme que é muito mais rico do que o indicado para cabelo ondulado. Então, eu falei assim, ele também é indicado pra minha curvatura, então não vai ter problema nenhum comprar ele. E, gente, foi assim, um produto que eu fiquei, assim, encantada mesmo. Ele é um produto 100% fróf... Fren... Fren... Ele é 100% free from. E ele também não é testado em animais. É uma marca que, ela pensa muito na natureza, pensa na nossa saúde. Então, os componentes desse produto é simplesmente enriquecidos. E não vai ser aquele produto que você vai estar se prejudicando em utilizar. Então, é um produto totalmente liberado. Você que segue low, low pull, você pode utilizar tranquilamente. É um produto que, assim, na minha opinião, é incrível. A marca tá arrasando nisso. Esse é o creme de pentear maravilhoso. Que eu só fico falando maravilha sobre ele. Aqui, ó, ele explica o que é free from. A fórmula não contém os seguintes componentes potencialmente irritantes, prejudiciais ou causadores de risco à saúde humana ou ao meio ambiente. E aqui, então, tá os componentes que, provavelmente, aí te daria alergia, irritação ou prejudicaria a sua saúde. Então, simplesmente, isso é incrível num produto. Porque, se você sofre com alergia, você sabe o tanto que é difícil encontrar um produto. Vamos dar uma olhadinha na composição desse produto. Ele contém depantenol, vitamina A, também contém vitamina F, vitamina E, aminoácidos, manteiga de carité, óleo de rícino e colágeno vegetal. Então, mas, e nós, como vocês podem ver, a composição desse produto é extremamente incrível. Esse aqui é indicado pra quem tá em transição capilar, então, super te recomendo. E mesmo se você não tiver, ele é indicado para todas as curvaturas, ó. A tipo 3, a tipo 2, a tipo 3 e a tipo 4. Ele é um produto extremamente grosso, como vocês podem ver. É muito grossinho, ó. E ele tem uma textura bem diferente, porque quando você aplica ele no cabelo, parece que você está utilizando um gel creme, entendeu? Uma mistura de creme com gel. Deixa eu utilizar o produto aqui. O cheiro desse produto é maravilhoso. O cheiro dele é cheiro de perfume. E a consistência desse produto, olha isso, gente. Não, sem dúvida, um creme de pentear com essa consistência, com essa fórmula, ah, não tem pra ninguém, né? Não tem como não gostar. Aí, ó, agora deu pra vocês verem bem de pertinho a consistência desse produto. E você sente, assim, como se fosse um creme levinho na hora que você esparrama, olha. Ele esparrama com bastante facilidade. Ele tem um efeito mais grudantinho, que eu acho que é isso que segura os nossos cachos. Gente, esse perfume é, assim, surreal e fica no cabelo. É um perfume maravilhoso. Gostei demais do cheiro desse produto também. Eu testei esse produto juntinho com vocês, então vamos aí pro passo a passo como que eu aplico esse produto no meu cabelo. Então eu venho penteando todo o meu cabelo, reparto do jeito que eu gosto, reparto meu cabelo em dois e venho aplicando uma boa quantidade no meu cabelo. Essa quantidade que eu mostrei pra vocês dá pra aplicar no meu cabelo todo e quase não preciso de mais. Como vocês podem ver, o meu cabelo ainda até fica meio esbranquiçado. Depois eu só venho amassando o meu cabelo, gente, é só isso que eu faço. Depois eu vou quebrando aquele efeito durinho e o resultado no meu cabelo é este aí, minhas lindas. Então, minhas divas, esse é o meu primeiro day after, onde eu tomei chuva, hoje também, então o cabelo tá daquele jeito. Mas vocês verem o cabelo que tá bem definido, este creme deixa o cabelo meio durinho. Então precisa, assim, dar aquela boa estimulada, aquela boa amassada. Então, a minha opinião sobre o produto. É um produto de alta qualidade, com rendimento incrível, com um preço mais ou menos, acho que eu peguei vinte e pouco nele, é um pouquinho salgado. Mas por ele ser free from, gente, esse preço, assim, tá incrível. Ele é um produto indicado pra todas essas curvaturas, tá, gente? Então ele é indicado pra tipo dois, tipo três e tipo quatro. Então todo mundo que estiver na transição pode se jogar nesse creme, porque, ó, se no meu cabelo deu tanto resultado, quem tá ainda aí na transição vai sentir um resultado maravilhoso no cabelo. E eu amei, gente, porque aqui eles vêm indicando o pH do produto, que é de quatro e cinco. Gente, nem máscara, assim, tem componentes e resultados incríveis como esse produto tem. Então, assim, você está tratando o seu cabelo como um creme de pentear. Então, assim, eu tô chocada ainda. Então, é muito amor, é muito amor mesmo. Então, dois pontos que eu não gostei. O preço podia ser menorzinho, né, porque a gente não gosta de gastar dinheiro. E o produto tem a embalagem muito dura, além do creme ser muito duro. Então, a gente sofre muito pra tirar o produto daqui de dentro. Então, assim, esse pumpzinho aqui, gente, simplesmente não funcionou pra esse pote. É até um dico pra marca. Muitas meninas eu vi que colocaram aqueles pumps de apertar, sabe? Então, assim, o ponto maior negativo é esse da embalagem, por ser muito difícil de aplicar. E eu não gosto de desrosquear e jogar o creme aqui. Não cai, né, gente? Por quê? Porque, ó, eu vou tirar muito produto e pro meu cabelo simplesmente não dá certo. Então, eu tenho que sofrer apertando com esse pumpzinho. Ele ainda tá bem cheio, ó. Eu utilizei muito pouco desse produto. Tô quase dois meses usando ele. Então, rende muito. Meu medo é quando chegar mais pra baixo do meio, eu não vou conseguir tirar produtos daqui de dentro. Então, provavelmente, eu vou ter que tirar desrosqueando. Quando eu comprei, quando eu paguei lá na loja, me deu uma dor no coração. Falei, nossa, gente, 30 pontos quase. Então, deu uma dorzinha no coração. Mas depois que eu utilizei esse produto no meu cabelo, vi o resultado, pesquisei um pouquinho melhor do produto, da composição, assim, só tenho que falar maravilhas desse produto mesmo. Eu comprei esse produtinho numa loja de cosméticos. E, assim, aqui onde eu moro, que é mais interiorzão, gente, é um pouco difícil. É bastante difícil de achar os produtos da Soul Power. Eu só achei numa loja de cosméticos aqui na região. E ainda foi numa cidade vizinha que eu achei, porque aqui na minha cidade não tem. Então, assim, Soul Power, manda aqui pro interiorzão aqui também, porque a gente ama usar produto bom, a gente só não encontra, né? Então, eu acho que por a loja só ter essa loja vendendo, eu acho que por isso que ela deu uma elevadinha um pouco mais no preço, porque eu dei uma pesquisada na internet e o preço da que a loja me vendeu é o preço que tá aí na internet. E nas lojas sempre tá mais em conta do que essas lojas que vendem cosméticos. Então, assim, Soul Power, manda aqui pro interiorzão pra gente usar, porque a gente quer comprar produto bom, de qualidade. Então, ó, fica a dica aí pra vocês. Então, minhas indesas, eu espero muito que esse vídeo possa ter ajudado. Se você tá na transição capilar, eu super te recomendo esse produto, porque vai te dar um resultado incrível. Eu não sei se vocês perceberam, mas essa parte aqui do meu cabelo, ela é muito lisa. E, ó, com esse produto, você vê que ela tenta dar uma cacheadinha. Então, eu sei que se você tem aí metade do cabelo enrolado, metade liso, esse produto vai te ajudar, porque eu também tenho metade lisa. Então, minhas divas, eu espero muito que esse vídeo possa ter te ajudado, que você gostou, clicou muito em joinha, compartilha esse vídeo com todas as suas amigas pra ajudar elas aí também, né? Porque amiga que é amiga ajuda a outra, hein? Aguardo vocês aí, até o próximo vídeo. Um super beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho